Dizer que vocês são mais uma vez bem-vindas à Assembleia de Latinoamérica. Mas bem-vindas para a luta, né? Porque a gente sabe que ela continua e cada vez precisamos ser mais fortes nessa luta. Eu dizia lá embaixo agora, e a Marília fez uma parte do pronunciamento em que a gente fazia uma saudação ao Dia Internacional das Mulheres, que a gente pensar que há poucas décadas atrás, numa mulher que não tinha o direito de votar, soa tão estranho, há pouco tempo uma mulher não podia votar, porque o homem se julgava superior e só ele podia ter o destino de voto, e a mulher não. Parece coisa tão absurda, mas também daqui a um tempo nós vamos achar tão absurdo quanto achamos isso, que foram conquistas das mulheres, vamos daqui a alguns anos, algumas décadas, acharam também, aliás, tomara que alguns anos não deram, um absurdo que o homem ganhe mais do que uma mulher. Porque isso é tão absurdo quanto a mulher não ter tido o direito de voto. E isso ainda acontece. A mulher ainda ganha menos do que o homem. Existem outros absurdos, mas um deles agora, nasce o que é nascer este ano, que é um absurdo da reforma da previdência, que atinge todos os trabalhadores, mas que atinge mais as trabalhadoras, que terão que trabalhar cinco anos a mais. Os machistas falam, é igualdade, agora todos vão se aposentar com a mesma idade. Mentira, não é igualdade. É aprofundar a desigualdade, porque não resolveram os problemas que as mulheres apontam há muito tempo. Ganhar menos que o homem que você tem, ou ter jornada dupla ou tripla de trabalho, ter funções que os homens não têm, extra ou serviço que elas têm. Tudo isso não foi envolvido, mas querem que a mulher trabalhe cinco anos a mais na reforma da previdência. Por isso, o dia oito ainda é um dia de luta das mulheres. E este dia oito será um dia em que os trabalhadores se unirão a vocês para exigir no Brasil o fora-tempo, porque não é possível aprofundar a desigualdade das mulheres. Um grande abraço, boa noite, todos.